Olá, amigos! Vamos à nossa videonálise fechamento do pregão desta terça-feira, dia 11 de fevereiro. Eu sou o Dalton Vieira, análise de investimentos. Te convido aí de imediato para que você se inscreva no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. O procedimento é muito simples. Basta você passar o cursor do seu mouse no canto inferior direito aí da sua tela, em cima da imagem inscreva-se e, na sequência, clicar na opção de se inscrever gratuitamente no canal. Lembrando que se não estiver aparecendo essa imagem na sua tela, inscreva-se. É só, na parte inferior aí do vídeo, verificar um botão de inscreva-se para também fazer esse procedimento aí de forma gratuita. Para que você possa receber no seu celular, no seu desktop, todas as recomendações de compra e venda que eu envio no decorrer de cada pregão, as informações relevantes e também as carteiras de ações, tanto mensal quanto semanal, basta você clicar aqui no card que está aparecendo para você, seguir os procedimentos para que você possa testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. Na análise de hoje, eu vou falar sobre o Ibovespa, também futuros, minindes e minidólar. Na sequência, eu falo de PTR4, Vale3, EQTL3, USIN5, IGTA3, KL e BN11. Depois, falo de BBAS3, seguido de MDIA3. Então, são os ativos que eu vou abordar nesta análise. Ibovespa, forte alta de 2,43%. Então, o Ibovespa, ontem, perdeu a mínima do fundo anterior. Qual seria o primeiro sinal de enfraquecimento que daria algum indício de enfraquecimento da tendência de baixa? O retorno para cima dessa máxima, ou seja, o falso rompimento. Então, o primeiro sinal para mudar isso. O segundo sinal, fechar acima desse patamar aqui da média móvel de 13 períodos, fechar acima da patamar dos 113,770. Então, é um sinal interessante. Por quê? Por conta do gráfico, apesar da tendência não ter mudado, a tendência ainda de baixa, mas já dá um indício de enfraquecimento dessa tendência. Aqui a gente tinha uma tendência de baixa que foi anulada e aqui retomou a tendência de baixa. Só que já gera, logo na sequência, após retomar a tendência de baixa, já gera um sinal de força, um kendo de força. Inclusive, por falar em formação dos kendos, além dos padrões de reversão dos kendos que tem aqui no canal DV Invest, você pode olhar lá uma playlist sobre kendos, tem também só um vídeo sobre formações dos kendos, que dá uma resumida ali nas principais formações dos kendos. Mas isso aqui está acontecendo onde? Em um patamar lá no gráfico semanal, em cima da média móvel de 13 períodos, após um movimento um pouco maior de correção. Então, dentro do que está acontecendo, abre-se a chance de a gente ter uma formação de fundo ascendente. Isso aí a gente teria que ter essa confirmação a partir da próxima semana, mas já é um sinal interessante esse fechamento aqui hoje para cima. Por enquanto, não sei se vai sair. A gente está no leilão de fechamento aqui. Dá para ver como é que vai sair aqui o resultado oficial. Mas temos resistência aqui intermediária na casa dos 115,500. Acima disso, outro nível de resistência para o Bovespa, 116,028. E, na sequência, a região mais importante, que é aquela faixa dos 117 mil pontos, patamar forte de resistência para o índice Bovespa. Mas, bom sinal no pregão de hoje. Futuros. Lembrando, se essa videonagem vai ser útil para você de alguma forma, seja agora ou no decorrer dela, deixe o seu like, seu joinha aqui no YouTube. Dessa forma, você me ajuda a disseminar o conteúdo aqui do canal para outras pessoas que estão dentro do YouTube acharem conteúdo aí de valor para agregar o máximo de valor possível, seja na parte de conhecimento ou mesmo na parte de leitura do mercado. Índice futuro. Alta forte. Movimento que abriu com um gap de alta, rompendo aqui uns patamares de resistência, ficando mais alinhado para se buscar a operação na ponta compradora. Comentado na live da manhã, das 10h45. Cenário mais para buscar a operação na ponta compradora. Gerou movimento forte para cima. Está dentro de um processo de correção, ou seja, movimento de alta e tudo. Depois que atingiu essa máxima, isso aqui é tudo uma correção. Então, se ficar aqui mesmo, aqui de lado, abre caindo e gera de novo no decorrer do próximo pregão alguma sinalização para cima de fundo ascendente ou de pivô de alta, fica muito mais para se buscar a operação na ponta compradora. De imediato, ou seja, se abrir subindo e passar a gerar sinalização de fundo ascendente no gráfico de 10 minutos acima dos 115.340, só olhando para o G60 já seria algo interessante. Vou dar uma olhada no gráfico de 10 minutos, 115.340 seria aqui um pouquinho mais para cima, mas essa região aqui, se voltar para cima desse patamar e passar a gerar sinalização de alta de fundo ascendente acima desse patamar, que observe que aqui era uma resistência, que veio para cima, não conseguiu fazer nova máxima, já volta para baixo, bate aqui como um teto, volta para baixo, bate de novo como um teto, volta para baixo. Se vem para cima e passa a gerar sinal de alta acima desse patamar, interessante para você buscar a operação de compra de fundo ascendente, ou de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, daria preferência por fundo ascendente. E para buscar a operação de venda, o ideal seria aqui abaixo desse patamar. Vem para baixo dessa região e passa a gerar topo descendente para baixo da região basicamente de 114.985, quer falar 115.000 no número redondo, mas 114.985 a 114.945. Então abre forte para baixo e passa a gerar topo descendente principalmente abaixo desse patamar. Foco maior em buscar a operação na ponta vendedora de day trade no mini índice. No mini dólar, dia de alta, leve alta, 0,06%, praticamente estável. Mas algo interessante no dólar, o dólar continua muito forte, por quê? Veio para gerar um sinal de correção que é a perda da mínima do pregão anterior e já reverteu superando a máxima do pregão anterior. Então um sinal de força por parte dos compradores em cima do dólar. E olhando para o gráfico de 60 minutos, o que isso representou? Abre com gap de baixo, tenta subir e baixe na resistência, volta forte para cima, rompe e fica aqui acima desse patamar. Logo, isso aqui para mim é um patamar importante de avaliação de se trabalhar na compra ou na venda a partir do próximo pregão. Ou seja, um patamar ali em torno dos 4,328 e 50, 4,327. Então dentro dessa região aqui se abre para baixo dessa região e passa a gerar topo descendente abaixo da região de 4,327, 4,329,50, abaixo desse nível, dessa região de topos anteriores, fica mais para se buscar a operação de venda de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Abrindo aqui para cima, mantendo-se acima desse patamar, gerando sinalização de fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, fica mais para se buscar compra. Ou seja, abre para cima, vem para cima da região aqui, já olhando para o gráfico de 10 minutos, dos 34 e 50, vem para cima e passa a gerar sinalização de alto acima desse patamar, fundo ascendente com o pivô de alto, foco maior em buscar a operação de compra. Veio para baixo dos 27, 27, 29, 50, 27, passa a gerar topo descendente abaixo dessa região que eu citei, foco maior em buscar a operação de venda. Ações. PTR4 no pregão de hoje, só confirmando a questão de ajuste, está tudo certo. Petro, fechamento em alta. Deixa eu só verificar se já saiu do leilão. Já saiu do leilão, então fechamento oficial da Petro, 1,2% de alta. Então temos a Petro dentro de uma tendência de alta ainda que precisa se confirmar um pouco mais forte ainda, ou seja, está com dificuldade de subir. Hoje abriu com gap, mas não foi muito longe, mas eu interpreto um quendo aqui de força que fechou acima daquela região, dos 29,07 a 29,30. Bom sinal. Gráfico de 60 ou do gráfico diário, se proporcionar sinalização de alta acima desse patamar dos 29,30, 29,07, possibilidade de buscar a compra, seja de fundo ascendente ou mesmo de pivô de alta pelo gráfico de 60 minutos. Gráfico diário também. A alternativa é que se voltar aqui, ficar de lado e gerar pivô de alta, foco também em compra na PTR4. Uma das formas de buscar uma entrada de imediato, tentando pegar um movimento de subida para um próximo topo, seria comprar a superação da máxima desse quendo, colocar o stop abaixo dessa mínima, só que sem exigir tanto para cima no primeiro momento. Ou seja, podendo conduzir a operação através das, deixa eu desenhar direitinho aqui as barras, os quendos, através das mínimas ascendentes. no gráfico diário seria a alternativa. Então, um sinal bom, importante para a Petro, não retornar mais para baixo dessa região aqui, desse gap, não fechar mais para baixo desse patamar aqui, que já seria um indício de força por parte dos compradores. Esse gap, esse suporte agora está na faixa dos R$29,13. Vale 3, pregão de hoje, boa alta, 3,71%, devolvendo a queda do pregão de ontem. Então, quendo muito forte para baixo, ou seja, a ação está com a tendência ainda indefinida. E gera um fundo ascendente. A tendência continua indefinida, abaixo daquela região importante de resistência. Ela para cima dessa região, tendência de alta novamente. Que região é essa? Aquela região que vai dos R$53,30, mas torna-se muito mais relevante na faixa dos R$53,80, que é a região que foi respeitada aqui em termos de resistência. Voltou para cima dessa região, gerou sinalização de alta, foco mais em compra. Nesse momento, sinal de alta na Vale 3. Para quem entrou comprando de alguma forma ativa, aguardaria pelo menos mais um a dois pregões para trabalhar com o stop mais curto através das mínimas ascendentes no ativo. Por enquanto, uma boa sinalização de fundo que aumenta a probabilidade de ter algo mais para cima. Está entre as médias, tendência indefinida, tem resistência importante aqui. Então, ainda um ativo que ainda não me chama atenção para uma entrada de imediato nela, em termos de curto prazo. É QTL3, recomendação de compra no pregão de hoje. Um pouco acima desse ponto aqui de formação de fundo ascendente. O ativo está dentro de uma tendência de alta, veio forte para cima, faz um recuo, chega ali próximo da média, gera sinalização de alta. Vamos ver se gera algo para cima a ação. Recomendação de compra, então, passando os dados dessa entrada da QTL3 por volta dos R$ 25,40 a entrada. Só colocando aqui, reduzindo aqui a tela. Fechou aqui por volta dos R$ 25,60. Stop dessa operação R$ 24,83. O risco dessa operação R$ 24,83 está onde? Abaixo da mínima do pregão de hoje. O risco dessa operação R$ 2,24, alocando 16% capital total e tentando um objetivo por volta dos R$ 26,54. Lembrando a máxima aqui. Se ela chegar, ou seja, esse tipo de operação, ela pode não dar certo. Mas é um tipo de operação que eu já gosto de executar. Por quê? Porque ela me traz uma chance de trabalhar com um stop mais curto, de um stop mais curto, mas também se gerar resultado. Se chegar lá no topo anterior, tem uma relação já de risco-ganho em torno de 1 para 2. Então, é esse tipo de operação que me chama mais a atenção de executar. Os em Minas, também recomendação de compra no pregão de hoje. O ativo fechou aqui com alta de 6,78. A Equiteli 3 fechou com alta de 2,48%. Então, recomendação de compra. O ativo está dentro de uma tendência de baixa que bate em cima de uma região aqui que tem suportes para trás, topo anterior. Tem esse aqui que fechou uma vez para baixo e voltou para cima. Tem esse fundo anterior que fechou ontem para baixo e já volta para cima, assim como fez o Ibovespa. Volta para cima. Então, dentro de um cenário que eu olho para o mensal e vejo o ativo ainda dentro do movimento de subida, apesar de ter respeitado aqui no mês passado essa região de resistência por volta dos R$10,12, eu ainda vejo com bons olhos o papel. Está no patamar de suporte, de topo anterior do gráfico semanal. Então, aqui nesse suporte gerou um sinal de alta no gráfico diário, mas que é contra a tendência ainda do gráfico diário. Mas, devido a esse cenário onde se encontra o preço, o gráfico mensal me apoia a buscar uma entrada na ponta compradora do iniciativo, tentando pegar o quê? A continuidade do movimento de alta e quem sabe a reversão da tendência de baixa para a tendência de alta. Isso só vai acontecer se romper essa máxima aqui, que é rompimento dos R$10,47. Essa entrada, então, por volta dos R$9,87 ou o stop em R$9,45, que é abaixo da mínima do pregão de hoje. Objetivo em R$10,71, risco da operação 4,26%, alocando 10% do capital total. Ou seja, se você tem um stop maior, você diminui o percentual da alocação do capital total nessa operação. Então, compra executada no ativo. Em termos de condução, aguardar aí um a dois pregões para fazer qualquer tipo de mudança de stop ou se o ativo voltar a fechar aqui para baixo dessa média, avaliarei o reposicionamento de stop abaixo da mínima do quento que fechar abaixo da média. Depois disso, vamos falar aqui de GTA III, que também recomendei que compre no pregão de hoje. É algo parecido com a UZMinas. Ativo está em quê? Dentro de uma tendência de baixa, que tinha aqui a tendência de baixa e anulou a tendência de baixa como fez o Ibovespa e volta a ter tendência de baixa quando perde essa mínima. Só que depois de um grande que anda de baixa desse, ela volta para cima da máxima dele, fecha acima, vem para um fechamento acima da média, me chama a atenção para a compra nesse papel. Está agora no ponto de desafio mais importante que eu vejo que fechou ali em cima. Patamar de R$54,90. Se eu passar aqui, olha essa região, como é uma região importante. resistência, suporte, aqui virou resistência mais ainda por causa do gap de baixa, aí virou resistência aqui nesse topo, vira resistência nesse topo, então está em cima desse patamar um lugar que ela pode dar uma sofrida aí em termos de pressão vendedora. Mais recomendação de compra nesse papel. Todas essas compras não há mais para o fechamento do pregão, na última hora de pregão, por volta dos R$54,28, stop dessa operação R$52,40. Isso fica aonde? Abaixo da mínima do pregão de hoje. Objetivo por volta dos R$57,10, que seria mais próximo aqui da região de topo anterior. Risco de 3,46%, alocando 14% do capital total nessa operação da IGTA-3 e Iguatemi. Lembrando, retoma a tendência de alta de curto prazo se voltar para cima dessa região aqui, que seria basicamente, resumindo, que seria uma formação semelhante a de um fundo duplo de forma resumida seria isso. E quando eu falo parecido com os em Minas, é a questão de onde elas se encontram no gráfico semanal, em cima da média, movimento forte para cima que pode gerar ainda algo maior para cima na ação. Clabin, recomendação que a gente tem já em andamento de venda, fechou hoje acima da média móvel de 13 períodos. Por esse motivo, o stop dessa operação será reposicionado acima da máxima do pregão de hoje, ou seja, já foi reposicionado para baixo, para 21,19, e no próximo pregão vai ser reposicionado para R$ 20,90. Ou seja, se oscilar acima da máxima do pregão de hoje, como fechou acima da média, o ativo fechou para baixo da região de suporte e depois disso já volta para cima da média, não é um sinal que eu gostaria de ver em termos para continuar na posição de venda. Então, se superar a máxima do pregão de hoje, encerrarei a posição de venda na KLBN11. Seguindo aqui a análise, falando de BBAs3, Banco do Brasil, belo quendo de alta, alta de 4,5%, ativo retomando basicamente uma tendência de alta, saindo de uma congestão, que basicamente a gente pode falar aqui que tinha dois fundos nesse patamar e praticamente dois topos no mesmo patamar. Já oscilou acima dos dois, só fechou acima desse aqui, mas já é um sinal positivo que em termos de pivô de alta já montam a tendência de alta, favorecendo a chance de poder retomar um movimento maior de subida. Olhando para o gráfico diário, qualquer entrada aqui nesse papel, seja aqui ou na superação dessa máxima, o stop ficaria abaixo dessa mínima, é um quendo grande que basicamente vai gerar algo como uma relação risco-ganho de um para um lá para o topo anterior, para chegar no topo anterior. Qual outra forma de tentar tirar proveito desse movimento com o stop mais curto seria, caso aconteça, o mercado abre caindo e gera sinalização de alta no gráfico 60 minutos do fundo ascendente com o stop mais curto e consequentemente tentando pegar um movimento de boa relação risco-ganho no gráfico intraday. Seguindo, em media 3, outro fechamento muito bom, alta de 4,14%, rompimento das máximas anteriores, tinha gerado um martelão aqui no gráfico diário, só que era um quendo realmente grande em termos de stop, por esse motivo eu não cheguei a passar essa entrada dentro do que acontece em média, ou seja, eu estou muito próximo da resistência, em média, isso aqui tende a sofrer nesse patamar e muitas vezes voltar aqui para baixo. Então, essa ação passou direto aqui, fechou bem aqui para cima, para quem também vai entrar buscando a compra nesse quendo, o stop ficaria aqui embaixo, para quem já está comprado, dá para já trabalhar com o stop abaixo da mínima desse quendo. e para quem está de fora, nesse caso, gráfico 60 minutos, o movimento foi único para cima, após algum movimento ou para baixo ou lateral se sustentando acima dessas resistências, chamado pullback, o retorno do preço em cima de uma resistência que foi superada, gerou sinalização de fundo ascendente no G60, possibilidade de arriscar uma compra, ou mesmo voltou para baixo desse patamar que chegou aqui nesse nível, já traz uma chance de trabalhar com o stop mais curto e buscando, quando eu falo stop mais curto, buscando colocar o stop abaixo da mínima do perigo de hoje, mas com entrada um pouco mais abaixo do que seria lá em cima. Então é isso amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção, lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise, um grande abraço e até a próxima.